MÚSICA 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 Fala bem, Jacão! Como é? Recebeu o dinheiro? Estão tudo aqui na mala Quer que eu ajude a carregar? Não, essa aqui eu não lavo nem para dormir Vamos todos lá para casa que eu preparei os salgadinhos para todos nós É bom mesmo que eu estou com uma fome desgraçada MÚSICA 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 Dinheiro é uma desgraça mesmo Nunca ninguém ligou para esse homem Olha agora, todo mundo atrás dele MÚSICA Vamos brindar o nosso convidado Nosso amigo, Jacão MÚSICA 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 A justiça A este senhor que todos vocês reconhecem, tem condições para amenizar o sofrimento daquelas infelizes criaturinhas que eu tomo conta. Tenho dito, muito obrigado. Muito bem. Caríssimo Jecão, se assim permite me chamá-lo, repetir aqui sobre as suas qualidades filantrópicas é absolutamente desnecessário. Aliás, eu não vou pedir nada a você, que com o bom católico que é, sabe perfeitamente o estado que se encontra a casa de Deus em nossa cidade, que hoje, mais do que nunca, precisa tanto de você. No fundo, no fundo, o que ele está querendo é uma igreja nova. Sou prefeito, sou Chico, sou padre, sou freira, todos os presentes. Eu escutei bem o que vocês acabaram de falar, escutei tudo falatório e entendi tudo. Muito obrigado pelas coisas que eu comi. E eu já sei, vocês estão tudo é de olho no meu dinheiro. Mas eu não vou tratar disso hoje, não. Eu vou embora para casa descansar e outro dia nós conversamos. Muito obrigado e até outra hora. Cesariana, estou muito envergonhada com o que houve. Preparei esta recepção devido à nossa antiga amizade e jamais esperava que fossem pedir dinheiro. A hora que não foi boa. Que hora não foi boa? Para mim, pedir o dinheiro, qualquer hora é ruim. Até logo. Até logo. Até logo. Pai, o senhor já pensou o que vai fazer com todo esse dinheiro? Nossa! Eu não pensei em nada, porque eu até estou meio bobo. Não sei como é que o senhor conseguiu fazer esses 13 pontos. Eu nunca fiz mais que 7, 8. E vocês viram como nós ficamos importantes? É. Que festão! Festão, você vai ver o trabalho que vai dar. Se não reparou, está todo mundo querendo nosso dinheiro. Ah, mas é muito mesmo. Dá para fazer o que eles querem. O senhor vai dar dinheiro para os homens, pai? Vou. Vou dar uma banana para eles. Mas eles vão ficar com raiva de nós. Ah, mas isso vão mesmo, porque ninguém gosta quem tem dinheiro. Nós precisamos pensar muito, né, pai? Agora nós temos que fazer que não temos nada, senão nós vai perder. E para reganhar? É, mas agora você também não vai bancar o miserável, né? Vamos gastar um pouco, aproveitar a vida. Agora eu não vou gastar nada. Você viu, filho? Com tanto dinheiro e na miséria. Você vai ver. O seu pai vai ficar mais miserável do que antes. É por isso que eu me arrependo de não ter me casado com o meu ex-noivo de Itú. A vida inteira ela fala nesse noivo de Itú e Itú. Não vai muito atrás de propaganda também, não. Só porque o homem tem duas fazendas, hoje eu tenho dinheiro para comprar quatro. Jecão, o pessoal veio fazer um convite para você ir à sede do Saracutica Futebol Clube. E ao mesmo tempo, você vai ver como ficou bem a sede na sua antiga casa. Isso mesmo, ficou bom mesmo, viu, Jecão? Eu estou muito contente com vocês. Eu ainda não fui lá, embora estou com vontade, porque faz três dias que eu cheguei e não tive tempo. Mas assim que tiver tempo, eu estou lá. O que é isso? Ô, Jecão, joia! Pessoal, e para o Jecão, nada? Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tivu! Saracutica! Saracutica! Bora! Vamos lá! Oh, Jecão, eu estou muito preocupado com você e sua família. Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações. Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas está todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que está acontecendo? Diabo, o dinheiro é meu, todo mundo está de oi, todo mundo está preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, está guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que está. Já esqueci. Claro que estamos preocupados. A responsabilidade é nossa, da polícia. Responsabilidade da polícia, nada. O dinheiro é meu. Você precisa falar, peça a gente, largar dentro da atrás de mim. Que diabo! Onde eu vou, vai um atrás. Vou para lá, tem um pedindo dinheiro. Vou para cá, tem outro pedindo dinheiro. Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro. Que diabo! Está bem, Jecão. Está bem. Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça. Ah, mas vai ser mesmo. Vai ser mesmo. E pode aprontar para mim um lugar lá na cadeia. Porque o primeiro que vier com parte de besta para tomar meu dinheiro na marra, eu vou carcar chumbo. E vou carcar chumbo do grosso. Está bem. Não se queixe depois. Não queixe não. Carca o fogo. Oi, dona Margarida. Como vai? E o senhor, como está? Ah, não estou bom não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que que você brigou? Briguei porque faltou um garção lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá para tapar nada, nada não. E o homem queria jogar desse jeito. Estava falando aqui para a cesariana que estou muito preocupada com vocês. Tem noites que nem durmo pensando no perigo que vocês correm. Onde é que você guardou todo aquele dinheiro? Pode achar que está bem guardado, mas não vou falar onde está, não. O que é que há? Se digo isto, é pela vida de vocês. Eu até já disse ao Chico. O dinheiro é do Jecão. E ele ajuda se quiser e a quem quiser. Olha, agora mesmo estão todos reunidos lá em casa. E o assunto qual é? O seu dinheiro. Que raiva que eu tenho de gente interesseira. Eu também não gosto. Bem, já vou indo. Se souber alguma coisa, eu avisarei. Até logo. Até logo. Dona Margarida, não se esqueça que hoje à noite tem sessão. Venha para a senhora receber o espírito dos nebodes. É de manhã, vou trabalhar. E aí E aí E aí O que é isso?